Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Guilherme Almeida e hoje diretamente de Lisboa, com o Paulinho aqui comigo. E a gente vai desvendar essa cidade maravilhosa. Então, fica até o final desse vídeo para você ver tudo isso e muito mais. Estamos aqui no Jardim 9 de Abril. Fica bem próximo aqui da ponte 25 de Abril, que é uma das pontes mais conhecidas internacionalmente. Nesse momento faz 19 graus, está bem confortável, está bem agradável. E a máxima para hoje é de 24, então a gente está aqui de regatinha. É o finalzinho do verão, mas está super quentinho em comparação com a Irlanda. Aqui ao fundo vocês podem ver que tem o Museu Nacional de Arte Antiga. A entrada é 6 euros. A gente não vai visitar nesse primeiro momento porque a gente tem um negócio chamado fome. E a gente vai procurar um café aqui pertinho e vou levar vocês para conhecer tudo com a gente. E bem aqui pertinho daquele lugar que a gente estava quando começou o vídeo tem essa praça aqui. Esse aqui é o Chafariz Janelas Verdes e essa rua aqui ela se chama, ela tem esse mesmo nome. Acredito que seja porque as janelas aqui tem mais ou menos a mesma cor, que é um verde ali escuro. Não pesquisei, mas suponho que seja isso. E olha que bacana, tem uma cabine telefônica bem aqui do lado, tipo aquelas do UK, sabe? A gente está indo agora para o nosso café, a gente resolveu dar uma paradinha ali no Fauniflora. Vou deixar o endereço aqui para vocês. Não fica muito longe aqui do lugar que a gente está, uns 5 minutinhos caminhando. E esse é o sentido centro, então a gente meio que está fazendo o trajeto já para chegar ao centro e conhecendo os lugarzinhos aqui próximo. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês, quase que a gente errou. Ia comer esse café aqui, mas se não fosse pelo Paulinho dando uma olhadinha no Google, a gente compartilha o mapa, né? Então a gente colocou vários pontinhos lá no mapa que a gente queria conhecer. E é bacana que eu consigo abrir tanto no meu celular quanto no dele. Então quase que a gente erra de café, mas aquele ali também está bem bacana. E outra dica boa, sapatos confortáveis. Porque tem muita ladeira e são bloquinhos de pedra no chão. Então, muita escada também, então é bom ir se acostumando. E com roupa confortável, como o Paulinho disse, e sapatos. E no caminho até o nosso destino, que é o primeiro café que a gente escolheu. Tem vários cafés por aqui, vários cafés bem legais, bem gourmet. A gente também não facilita a nossa vida, né? Se a gente já tivesse parado ali, já estava tomando café. Mas a gente está subindo um pouquinho mais, mas eu sei que vai valer a pena. O café estava bem recomendado. É bem a nossa vibe, né? Tinha bastante coisa, comida bonita, gostosa. Então vamos lá conferir. Não estava nem no nosso roteiro, mas a gente acabou de passar e ver que aqui tem um museu da marionete, né? Que a gente chama do Brasil, aqui parece que é marioneta. Bacana. Acabamos de sair do café e uma delícia. Muito bom, a gente gastou R$23,50. Vocês conseguiram ver pelas imagens aí que o café é super good vibes, né? Bem verdão, assim. O atendimento é muito bom. Eu vou deixar o endereço deles aqui pra vocês, eu super recomendo. Não fica muito distante do centro. Vale super a pena, a região também é bem bonita pra você conhecer, sair um pouquinho do centro e conhecer essa região aqui. E a gente pediu, né? A gente pagou R$23,50. Pedimos aí um sanduíche de bagel, delícia. Pedimos também um... Doça, que é uma torrada bem grande de um pão bem comertizado, com sementes, com... Tinha um creminho de ricota com fatias de salmão e ovos cozidos. Mas eram os avos benedites, então... Delícia. E um suco de maracujá com lima e hortelã. Hum, delícia. E pedimos dois cafés também. Um americano, perfeito. Bem, bem forte, assim, do jeito que eu gosto. E o meu favorita vira, que é um papetinho. Então, alimentados, seguimos. Qual é a próxima parada? É o Miradouro Santa Catarina. Miradouro Santa Catarina, vamos lá. Aqui atrás vocês podem ver a Rua Verde. Essa rua que a gente passou ontem, ela bomba bastante durante a noite. Tem vários bares, música, bem bacana. Ela é bem estreita, vocês podem ver, bem curtinha. Mas é super bacana, é um point aqui pra você finalizar a sua noite. E tomar um coquetel aí, tomar uma bebida aí, bacana. Vou deixar a localização aqui na tela também. Bem aqui perto do Largo Conde Barão, também tem alguns restaurantes, vocês podem ver aqui atrás. Bem bacana também, a gente passou ali, conseguiu ver o café da manhã da galera e tá bem bonito. Então, mais uma indicação aí pra vocês. Aí as rampinhas que a gente falou pra vocês. Uma subida aqui, ó. Mas é bom que a gente vai perdendo aí as calorias do café da manhã. Verdade. Se preparando pra comer daqui a pouco um pastel de nata. E amanhã vai ter pastel de Belém no próximo vídeo aqui do canal. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve. A gente vai passar 12 dias aqui explorando Portugal. Ai, eu tô cansado, gente. Daqui a pouco eu falo mais. Gente, parar aqui pra mostrar pra vocês que a subida continua. E olha essa daqui. Olha essa casinha aqui, como ela tá torta. Vocês conseguem ver aí no vídeo? Tá muito torta, mas é uma gracinha, né? Ó, viemos de lá e seguimos aqui nessa direção. Bom, agora se apotava essa água, a gente não sabe, né? Acredito aqui. É, acredito que seja também. Então, se você tiver sua garrafinha aí, quiser encher, fiquem à vontade. E seguimos aqui pro Miradouro de Santa... Catarina. Catarina. Vamos lá. Chegamos. Nossa, a vista aqui é sensacional. Você consegue ver toda a região da onde a gente veio, ali no fundo. Vou colocar umas imagens de drone aqui pra vocês conferirem tudo. O Miradouro aqui de Santa Catarina é uma boa opção também pra você finalizar a sua tarde. Uma vez que o pôr do sol fica aqui, ó, na direção da ponte. Então, você consegue de boa aqui ver o pôr do sol, curtir, relaxar. Como a gente tem um roteirozinho pra seguir, então a gente passou por aqui pra mostrar pra vocês. E ali ao fundo, ó, vocês conseguem ver também que tem um barzinho. Vocês conseguem pedir aí drinks, café, se tiver um pouquinho mais cedo. Então, é bacana. Coloca aí no roteiro de vocês esse Miradouro aqui, porque vale super a pena. Esse aqui atrás de mim é o funicular. O mar, ele liga todo esse bairro aqui, a parte alta e a parte baixa. Você gasta mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos pra chegar bem lá no final, porque tem algumas paradinhas, né? O bilhete custa R$3,50 e você consegue adquirir diretamente aqui com o próprio maquinista, né? E essa rua aqui, ela é super turística também. Ela se chama Rua da Bica. Então, se você chegar aqui e quiser tirar uma fotinha, você vai precisar meio que entrar numa fila ali e conversar com a galera. Porque tem muita gente, mas você consegue sim fazer a sua foto aqui, porque essa ruazinha é super lindinha, super estreitinha. Várias casinhas também. E você consegue ver também o rio Tejo lá embaixo. Bem daqui do ponto final aqui do funicular, vocês encontram aqui também, eu vou deixar o nome, Licor Pastel de Nata. É a casa do pastel de nata também. A gente não vai parar ali pra comer agora, mas a gente leu que também parece ser bem bacana, então vale aí também uma dica. Chegamos aqui na Praça Luiz de Camões. E olha que coincidência, gente. Vou compartilhar um caso que aconteceu aqui com a gente. Tem um hotel que vai abrir aqui em Lisboa, chamado Mama Shelter. Quem trabalha em hotel, né? Quem, enfim, conhece um pouquinho sobre hotelaria, sabe que essa marca é super descolada. Ela é da rede Accor. E eu já trabalhei em hotel no Brasil, já. Trabalhei no Softel e no Ibs, então eu super curto hotelaria, enfim. Conheço essa marca. E eles estão recrutando. E aí o rapaz parou a gente, deu dois pin, né? Deu dois broches. Olha que bacana. Que bonitinho. E parece que o hotel vai reabrir. Eles estão fazendo o recrutamento aqui atrás. Então, aqui nesse edifício aqui atrás. Então, uma boa oportunidade pra quem tá assistindo. More em Lisboa. E aí? Que tal o rinú te ponia a bailar? Na fita, não se conta, sei millonaria. Sim nicho. Só vamos ver los diarios, bebe. Se lo hacemos, estamos bem. Yeah, yeah. Menear e sisi. Disfruta lo que é. Se não te gosta algo, me lo dices a mim. Cara como Yeezy, seria como Missy. E quando te veo, me pones en crisis. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Loreto. Ela completou aí 500 anos agora no ano de 2018. Ela passou por uma grande reforma. E muito linda, né? Olha só, gente. Muito lindo, né? Não dá pra ir em Portugal e não experimentar o pastelzinho de nata. Então fizemos uma paradinha na padaria do bairro, bem pertinho de onde a gente tava. E pegamos um pastelzinho de nata e um cafezinho. E pasmem, 70 centavos o café e 1 euro a nata, né? Então, enfim, 1,70 e delícia. Super aprovamos. E esse é só o começo. A gente vai provar muitos e muitos pastezinhos de natas durante esses 12 dias de viagem aqui em Portugal. A próxima parada é nessa loja que vende sardinha. Isso mesmo, sardinha. Aqui em Portugal, a produção de peixe é bem grande. E é bem comum encontrar essas lojas que vendem sardinha, só que de uma forma meio personalizada, sabe? Você consegue encontrar aí várias latinhas personalizadas por artistas de Portugal mesmo. E o mais bacana disso é que você pode usar como um souvenir. Você pode comprar e levar de presente pra alguém. Bem bacana, né? Esse é o elevador Glória. Ele liga o bairro alto, a parte baixa, né? E aqui vocês podem conferir certinho o horário de funcionamento. Vou deixar passando aí na tela pra vocês. Ele funciona todos os dias. A tarifa dele é R$3,80 por viagem, ou seja, inclui a ida e a volta. E vocês conseguem conferir aqui certinho o horário de cada partida, de acordo com o dia e tudo mais. Essa é a estação São Pedro Alcântara. E lá embaixo é a estação Glória Restauradores. Estamos aqui no Miradouro de São Pedro de Alcântara. E olha essa vista. Você consegue basicamente ver toda Lisboa. E o bacana é que aqui você consegue se localizar bem, ó. Porque você consegue ver cada atrativo e o seu nome. Então, por exemplo, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, Igreja de São Domingos. Aqui tem o Castelo de São Jorge também, que vocês podem ver bem aqui ao fundo. O nome do Rio também, Rio Tejo. Bem pertinho daquela última parada que a gente estava, do Miradouro ali de São Pedro de Alcântara. Caminhando aqui por essa rua, eu vou deixar o nome dela aqui na tela, você consegue encontrar vários restaurantes. E essa é uma boa parada pro almoço. Eu vi que aqui serve de tudo. Frutos do mar, aqui vende pizza, por exemplo. Fatia de pizza, ó. Vinho, 2 euros. Prosecco, 2,50. Então, os preços não são tão caros. A parada agora é aqui no Jardim do Príncipe Real. Bem ao lado do Jardim Botânico. A gente não vai visitar o Jardim Botânico nesse momento. Porque a gente está com um pouquinho apertado o nosso cronograma aí do dia, né? Pra conhecer Lisboa. Mas aqui é bem bacana e é bem grandão. Tem restaurante ali na minha frente. Vou mostrar pra vocês. Viu que legal, gente? É super imersivo. Basicamente, você aprecia um pouco da natureza com sons ambientes. É super, super legal, gente. Aqui está batendo uma brisazinha. Está bem fresquinho. Não tem coisa melhor. Muito bacana esse projeto que eles criaram aqui. Nessa Praça Jardim do Príncipe Real. Acabamos de chegar aqui na Praça Eduardo VII. E olha que lindo, gente. Bem grandão. Ali tem um monumento. E seguindo aqui em frente, descendo, você consegue chegar lá na Praça do Comércio. A gente percebeu que eles chamam... Como é que era? Cafeteria. Cafeteria aqui eles chamam de... Cafetaria. Cafetaria, sim. Cafetaria. E quando você vai pagar em cartão... Normalmente eles não perguntam se você vai pagar em cartão ou dinheiro. Eles perguntam se você vai pagar em multibanco. Então fica aí uma dica. Quando você for pagar em cartão, você fala que vai pagar em multibanco. Mais o que de diferença? A gente percebeu que os cafés aqui se chamam pastelaria. Tem... Normalmente não vem escrito cafetaria. Vem cafetaria ou pastelaria. Então é isso mesmo. Cafetaria ou pastelaria. E tem padaria também. Tem padaria também. A gente percebeu que tem padaria. E diferentemente da Irlanda, aqui eles vendem pão. Você consegue comprar pão de vários tipos. Doces. Percebemos também que a cidade está bem cheia. Hoje é uma terça-feira. E mesmo assim a cidade está bem movimentada. Bastante turismo. Hoje a gente pegou um tempo um pouquinho nublado. Mas mesmo assim está bem quente. A gente não está precisando usar casaco aqui. Diferentemente lá da Irlanda. Até porque o clima lá está bem chuvoso já. Então, enfim. E pelo que a gente olhou também no tempo, é só hoje que vai estar nublado. A partir de manhã vai estar estolarado. Com certeza vai estar quente. Com certeza vai estar quente. E a questão da diferença entre o clima entre as cidades. A gente está aqui em Lisboa. O Algarve é um pouquinho mais quente. E subindo aí em direção ao Porto, acaba esfriando um pouquinho mais. A diferença não é muita. Mas a gente consegue perceber ali na temperatura. E esse foi somente o nosso primeiro dia aqui em Lisboa, em Portugal. A gente vai ficar 11 dias aqui. 12 no total, né? 12 dias viajando aqui o país. A gente vai conhecer de Lisboa até Porto. E esse fim deste vídeo. E esse fim ownership. Como antes Que os erros de minha vida nunca foram culpa minha E o destino quiso traicionar